E aí seus lindos, liberamente pessoal vou tá criando uma nova conta no Roblox Prontinho, conta criada Mas antes pessoal, comente a palavra sorvete que eu vou tá dando um coraçãozinho Inclusive mais de 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritas Então por favor aproveita e já se inscreva porque vocês me ajudam e eu ajuto vocês O primeiro jogo pessoal se chama Vans World ou Vans Mundo né gente, esse jogo daqui Assim que você entrar nele você já vai se deparar com essa placa Onde vai tá mostrando os itens grátis, no caso o item grátis que a gente vai tá pegando Mas pra você tá pegando ele a gente vai precisar de uma quantidade X de pontuação E pra ver a pontuação é só você clicar ali nesse bloquinho de neve Você vai arrastar pro lado e ver aqui ó o GC Limited e você precisa de 24 mil E como que a gente vai pegar esses pontos tá? Pra pegar os pontos você vai vir aqui reto tá? É bem facinho de achar E aqui vai tá rolando um minigame tá? No caso a hora que eu entrei já tava rolando Então você vai vir aqui esperar começar o minigame Basicamente é uma guerra ali de bolinha de neve que você vai fazer com outras pessoas E basicamente você precisa ficar jogando as bolinhas de neve em outros jogadores As bolinhas de neve elas ficam tanto jogadas pelo mapa quanto pelos cantinhos Pra tá pegando as bolinhas de neve é só você chegar perto e clicar no Ezinho que você coleta uma bolinha de neve Pelo computador você clicando a tecla Q você consegue tá jogando uma bolinha de neve Se você perceber já fica até com uma coisinha redondinha de marcando um alvo que é uma pessoa E aí se você jogar uma bolinha de neve você tem uma chance de acertar ela E pra você não se atingindo geralmente na tela aparece um triangulozinho vermelho E aí se você clicar o R você vai tá se protegendo e a chance de você não ser atacado E se você fizer isso você também tá ganhando pontos Se você ataca você ganha 20, de 20 é 35 E se você se protege você pode ganhar em torno de 10 a 20 pontos tá? Então quanto mais pontos você fizer vão ser os pontos que você vai conseguir acumular por partida Você pode ganhar de 400 a 600 pontos por partida Então você consegue ganhar até mais mas geralmente é essa média que a galera faz tá? Então tente jogar realmente tente acertar os outros players e tudo mais Que quanto mais você acertar mais você ser menos as pessoas te acertarem Melhor é pra você que você vai ganhar mais pontos E olha finalizando a partida eu já consigo ver se eu clicar ali no floquinho de neve Que eu consigo tá já vendo que eu já consigo ter essa reivindicação de dois itens tá? E aí o que você precisa fazer é chegar com essa barrinha até lá Os 24 mil pontos tá? Que aí depois é só você tá reivindicando o seu item E esse daqui é o item que você pode tá conseguindo nesse mapa Que é um globinho de natal super fofo pessoal O próximo jogo se chama Givenchy Beauty House Esse jogo daqui Bom pessoal depois que você entrar você tá pegando seu skate E é só você tá me seguindo Você vai chegar aqui nessa parte pessoal Onde você vai ver já um dos itens que a gente vai pegar Que no total são três itens que a gente vai tá pegando Aqui a gente precisa fazer dois desafios Pra tá conseguindo pegar o item Mas é muito fácil Você vai vir nessa parte da casinha Sentar nessa cadeira E escolher qualquer dessas faces pessoal Qualquer uma mesmo Eu vou colocar essa daqui olha Porque eu achei engraçada Você vai clicar em aplicar Depois disso você só precisa vir aqui ó Vou até ficar bonitinha pra eu tirar a foto Você vai clicar aqui na parte da foto E clicar no botão verde pra tirar a foto E pronto pessoal Agora a gente precisa vir aqui E tá coletando o item Mas lembrando pessoal Que pra tá coletando Precisa ter a quantidade ali de estoque Ou seja Só daqui 15 horas Eu vou conseguir tá coletando Então eu tenho que esperar 15 horas Pra depois vir aqui E tá tentando coletar o item Então tem que ter a quantidade de left Inclusive esse item acaba muito rápido Então ficam de olho sempre nesse mapa Pra conseguir pegar E essa é a bolsinha que a gente consegue Tá pegando no mapa pessoal Bom pessoal Voltei aqui pro início Pra eu mostrar pra vocês Como a gente vai pegar os outros dois itens Então bora só tá me seguindo Chegando aqui pessoal Você já vai conseguir ver os outros dois itens A primeira é esta bolsinha Que ela custa 100 cristais Então olha Eu tô com 0 de 100 tá E a gente também tem a outra Que é esse daqui Que eu acho que é tipo um brinquinho pessoal Que ele custa 50 cristais E eu também tô com 0 Como vocês podem ver ali E agora a gente Vou tá mostrando pra vocês Como a gente consegue pegar os cristais Vamos clicar aqui nesse botãozinho Que vai aparecer as tasks Cada task que você completa Você consegue uma quantidade de cristais Então a gente vai começar com essa primeira Que é pra gente tá dançando Lá numa partezinha Que é daqui do ladinho Que é como se fosse um salãozinho De festa Tá bom Então a gente vai chegar ali Naquela parte A gente tem uma pista de dança Que é essa parte do iglu aqui A gente vai entrar E vai ficar dançando Durante um minutinho Parece muito Mas é super rápido Pessoal É só você ficar aqui paradinho Durante 60 segundinhos Tá Obviamente vai acelerar Pra ficar mais rápido Pronto pessoal Já consegui aqui Olha 20 cristais É só você agora Colocar no close Aqui até explica Mais ou menos como a gente pega Mas agora a gente vai tá saindo aqui Pra fazer a próxima tarefinha Onde a gente vai ter que ficar patinando E fazer o desafiozinho ali Do patins Do patins no gelo No caso né Durante 15 vezes E é bem facinho Bora lá Que a gente vai tá vindo aqui Que é bem do ladinho Vou usar o skate Porque fica bem mais rápido A gente vai chegar aqui E basicamente pessoal Você fica aqui andandinho E aí toda vez que eu aparecer ali Pra apertar Vai contar o time 3, 2, 1 É só você clicar ali no círculo E ela vai fazer uma pose tá E você vai fazer isso 15 vezes Sim gente É bem facinho E é só isso mesmo Lembrando que você não precisa fazer Na mesma ordem Que eu tô fazendo tá pessoal Você pode fazer em outra ordem Que não tem problema nenhum Pronto pessoal Já consegui Olha Joguei os meus cristais E agora a gente vai tá indo Pra próxima tarefa Que também é aqui do lado A tarefa pessoal Vai ser nessa super Hidra mega árvore de natal Onde a gente vai ter que fazer um hobby Subendo ela inteirinha pessoal Sim exatamente isso Essa tarefinha aqui É um meio chatinha Porque ela é um pouquinho difícil Porque ela tem alguns checkpoints Mas não são muitos tá Então tome cuidado Pra você não cair Porque as vezes tem umas bolinhas Que ficam parecendo no meio do nada E tudo mais Então vai devagar Porque ela é super rápida Ela não é tão grande Mas toda vez que você ver Esse boneco de neve Você vai tá ganhando checkpoints Tá bom Eu se eu conseguir Gente Você também vai conseguir Eu não errei nenhuma E consegui de primeira Tá bom Então não é tão difícil A amiga consegue Qualquer um consegue Tá pessoal Inclusive pessoal Quando eu tô fazendo isso aqui Já convido você A assistir as nossas livezinhas Lá na roxinha As livezinhas vão voltar agora Em janeiro Tá Depois do dia primeiro Na próxima segunda-feira Na primeira segunda-feira De janeiro Tá pessoal Então tô muito animada Tem bastante coisa nova E vai ter bastante live Bem divertida pra vocês Então link na descrição do vídeo Pronto pessoal Assim que você terminar Todo esse percurso Não vai direto para baixo Tá Porque tem essa opção Já pra você descer Pelo amor de Deus Entre aqui nessa partezinha E colete os seus cristais Tá Depois você pode tá Descendo pessoal E agora a gente vai realizar A última tarefinha Onde a gente vai coletar Esses quadradinhos Que estão espalhados Pelo mapa Com a logo do game Eles estão em todos os lugares Eu não sei se eles vão estar Exatamente no mesmo lugar que eu Mas acredito que esteja Mais ou menos Na mesma região A única que eu achei Meio chata de pegar Foi essa aqui do parkour Porque eu não sei Se tá bugado Não sei o que tá acontecendo Mas na hora que eu tento Fazer ali o parkour Não tava dando Então eu tive que subir Pelo telhado Tá Então se você subir Nas caixinhas douradas Você consegue subir Pelo telhado Você vai descer Em uma das caixas E tá pegando ali Aquele logozinho Tá E aí você vai Finalizar de pegar todos E aqui a gente vai conseguir O total de 80 cristais Tá Com 80 cristais Pessoal A gente já consegue Voltar aqui E tá coletando o brinco Tá E aí você pode estar pegando Como eu disse Vai ser a mesma coisa Do outro Caso você não tenha As unidades Restantes Você tem que esperar O próximo dia Pra tá coletando Esse item E essa daqui A gente precisa de 100 Então como que a gente faz A gente joga hoje E amanhã a gente volta Pra tá coletando Mais os 20 Que necessita Tá bom E essa daqui é a bolsinha Que você também consegue Pegar no mapa Eu não achei o brinquinho Pra tá mostrando Pra vocês tá O próximo jogo se chama Mission Mars Que é esse daqui Que é a missão em Marte E assim que você entrar Você vai estar vindo aqui Nessa parte da game Tá Do jogo E aí você vai vir Esperar um pouquinho Tá Ele trava mesmo Assim mesmo É do próprio game Você vai esperar Alguns segundinhos E depois você já vai estar Vindo aqui nessa parte Tá clicando para fabricar Com a letrinha E E tá esperando Alguns segundinhos Que pronto Pessoal Não precisa fazer mais nada Já vai aparecer ali Os dois bandeijinhos Tá E esse daqui É a bolsinha brinca Que a gente consegue Neste mapa Super fofa Não é mesmo Vamos então agora Para o próximo jogo Que se chama Roblox Creator Challenge Tá Esse jogo daqui Lembrando Se atentem A thumbzinha do jogo Tem que ser esse daqui Com um tapetezinho Na sala Tá bom E basicamente Você vai responder Três perguntas corretas Dentro desse jogo Se você errar Não tem problema Tá Fiquem tranquilos Errando ou acertando Você vai ganhar De qualquer jeito Tá E só precisa responder As primeiras Questions Tá As primeiras Perguntas E depois pronto Você já vai estar Ganhando essa cabeça Aqui de TV Super legal Próximo jogo O pessoal Se chama Chipote Burrito Builder E esse jogo daqui Assim que você entrar No game Você vai estar Entrando neste restaurante E vai estar Vindo falar Com esse querido Aqui pessoal Bom Basicamente Você precisa Estar fazendo 35 burritos Para estar ganhando Todos os itens Do mapa Tá bom Então vamos começar Basicamente É como se fosse Um delivery ali Onde a pessoa Chega Vai pedindo as coisas E você vai colocando Os ingredientes Dentro do burrito E aí você tem que Colocar certinho A sequência Depois no final Você vai fechar O seu burrito E pronto Você vai concluindo Os burritos Tá E você vai fazer Esse processo 35 vezes A cada período A cada quantidade X de burritos Que você faz Vai ficando mais difícil Então vai ficando Aumentando ali A velocidade Mas fiquem tranquilos Porque não é tão Difícil assim Pessoal Obviamente Acelera aqui Só para vocês Verem Inclusive Conforme Se você não Souber Qual dos itens É ali em cima Porque tem Algumas cores Mais parecidas Ele fica Meio que Levantadinho Tá vendo Que fica Uma bolinha Para cima Quer dizer Que é aquele item Que você tem Que está colocando Aquele ingrediente E depois Você finalizar Os 35 Eu fiz 36 Eu sempre recomendo Que você faça Uma mais Só para ter certeza Você vai clicar Ali no botãozinho De sair E pronto Pessoal Já vai aparecer Todos os verdinhos Se aparecer Que está todos os verdinhos Quer dizer Que você Conseguiu Todos os itens Mas pessoal Às vezes Se você sair Aqui da loja E tentar Comprar Você vai ver Que não funciona Eu não sei O que acontece Com esse jogo Toda vez É isso Pessoal Então a gente Vai estar Tendo que sair Do game E está entrando De novo Pessoal Agora sim A gente consegue Estar pegando Os itens E esses daqui São os itens Brancos Que a gente consegue No mapa Que é a toquinha Tem esses acessórios A pochetinha E esses são os itens Brancos Mas também você consegue Roupas E até mesmo Cabelo Grátis Pessoal Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Coloca a hashtag Minota Para você que quiser aparecer No próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau